Chegando ao final desta série, com certeza você tem a seguinte pergunta. Como é que eu sei que eu recebi ou não o Espírito Santo? Vamos descobrir a resposta nas Escrituras. Veja o que diz este texto sagrado. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lacívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, esta lista não está completa, há outras coisas. Há cerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ora, quem não tem o Espírito Santo, claramente, através dessas Escrituras, podemos entender que é uma pessoa que vive na carne. Ou seja, quando a Bíblia fala de carne, ela se refere à nossa vontade própria. Quem não tem o Espírito Santo vive praticando a própria vontade, vive sujeito às suas fraquezas humanas e vive para satisfazê-las. É uma pessoa mundana, que está sujeita ao que ela quer, o que ela gosta, certo ou errado, e o que o mundo diz, o que o mundo faz, é uma pessoa que naturalmente segue as modas e os jeitos do mundo. Então, se você observa estas manifestações da sua carne, como o texto relatou, ainda presentes na sua vida, então é óbvio que você ainda não tem o Espírito Santo. Agora, quais são os sinais de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo? O texto continua. Vamos lê-lo. Note que o texto não fala os frutos, e sim o fruto do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem esses frutos e, portanto, vive para satisfazer não a própria vontade, mas a vontade do Pai, que lhe deu o Espírito. Então, o Espírito Santo produz esse fruto na vida das pessoas, com essas nove diferentes manifestações. Então, quando fala dos frutos, aliás, do fruto do Espírito Santo, você vê ali, por exemplo, o amor. Não se trata de um amor apenas sentimento, mas o amor pelo próximo. É natural que uma pessoa que recebe o Espírito Santo, por exemplo, ela passe a amar o seu próximo. Ela passe a querer passar para o seu próximo muito mais do que uma obra de caridade, uma ação caridosa. Ela quer que a pessoa receba o Espírito Santo como ela também recebeu. Então, o amor está presente no coração de quem recebeu o Espírito Santo. A alegria é algo natural. A paz também é presente, apesar de, do lado de fora, a pessoa pode estar passando por uma verdadeira guerra. O Espírito Santo nos traz domínio próprio, nos faz pessoas benignas, inclinadas para o bem, naturalmente bondosas, e não pessoas inclinadas para o mal, pessoas que têm mansidão, que têm humildade, fidelidade, enfim. Todas as virtudes divinas são naturalmente manifestas na vida de quem tem o Espírito Santo. Ênfase no naturalmente, quer dizer, não é um esforço, tampouco algo temporário. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não é uma pessoa que sente paz em um momento e daqui, no outro momento, ela está nervosa, agitada, ansiosa. Não, ela tem o fruto constantemente, permanentemente na vida dela. Não significa que ela seja uma pessoa perfeita, porque ainda somos humanos. Temos a nossa humanidade em nós. E uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela também pode se irritar, ela pode sentir raiva, ela ainda é carne e osso, como Jesus também se irritou, Jesus também sentiu raiva. Mas aquilo não o dominou, porque o domínio próprio é parte do fruto do Espírito Santo. Um outro sinal que uma pessoa recebeu o Espírito Santo é que ela se torna independente dos outros. Hoje em dia, se você perceber, as pessoas estão viciadas nas opiniões dos outros, viciadas na dependência de outras pessoas. Eu chamo essas pessoas de dependentes, ou seja, dependentes de gente. Elas ficam perguntando tudo, querem saber se elas podem fazer isso, não podem fazer aquilo, se devem fazer isso, se não devem fazer aquilo, o que você acha? Fico com o meu namorado ou desisto? Luto por ele ou desisto? Caso ou não caso? Vou para esse trabalho ou fico nesse outro que eu estou? Quer dizer, as pessoas ficam perguntando tudo, se elas devem ou não devem fazer. É um sinal de pessoas dependentes da opinião de outras, pessoas inseguras, pessoas sem direção. Mas quando o Espírito Santo vem sobre alguém, então ele vem para nos guiar, ele vem para nos dirigir, ele vem para nos inspirar ao que devemos fazer. Logo, a pessoa que tem o Espírito Santo é independente do que os outros pensam, do que os outros acham, ela não é arrogante, ela não é surda, ela é humilde para aprender com os outros, ela é humilde para reconhecer que ela não sabe tudo, mas ao mesmo tempo, ela não é uma pessoa insegura que fica preocupadíssima com o que os outros pensam ou sempre querendo que alguém dê opinião sobre a vida dela. O próprio Espírito Santo demonstra nela, com a certeza e a segurança, o que ela deve fazer. Veja, finalmente, como saber que você tem o Espírito Santo? O próprio Espírito Santo confirma isso dentro de você. É o que diz o texto sagrado. Leia comigo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não apenas criaturas, não apenas religiosos, somos filhos do Altíssimo. Ou seja, recebemos o Espírito da adoção e fomos feitos filhos de Deus. Ele testifica aqui. Não é uma emoção, não é um sentimento, é uma certeza que ninguém tira de nós. Então agora, se você tem a certeza que tem o Espírito Santo, você vai aproveitar nesta oração e vai louvar a Deus, vai agradecer a Deus por essa grande dádiva, este grande benefício. Se você ainda não o recebeu, então faça agora a sua oração. E no último vídeo, eu vou falar para você o que fazer agora, depois de todos os vídeos e todos os passos aqui explicados. E no último vídeo, eu vou falar na próxima. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL